Mago da D7 Tá tocando a mandela Tá tocando a mandela Tá tocando a mandela Que função é essa? Mago, cadê você? Mago, Mago, Mago Isso é o DJ, a Ana Não é bravo A tropa! Mais brabo do Mandelão! Rana tá tocando pra todas as safadas O mago tá tocando pra todas as safadas Vem roçando a buceta na porra da minha vara Vem roçando a buceta na porra da minha vara A PORRA DA MEAU A PORRA DA MEAU Música da pica de caixa na piroca Meu porta por lá li te burrou todo, todo, todo Meu porta por lá li te burrou todo O mais brabo do mandalão! O mais brabo do mandalão!